Música Sassassaricando, todo mundo leva a vida no arame Sassassaricando, a viúva, o brotinho e a madame O velho na porta da Colombo, é um assombro, sassassaricando Sassassaricando, todo mundo leva a vida no arame Sassassaricando, a viúva, o brotinho e a madame O velho na porta da Colombo, é um assombro, sassassaricando Quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só Porque sem sassaricar, esta vida é um nó Quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só Porque sem sassaricar, esta vida é um nó Sassassaricando, a viúva, o brotinho e a madame O velho na porta da Colombo, é um assombro, sassassaricando Sassassaricando, todo mundo leva a vida no arame Sassassaricando, a viúva, o brotinho e a madame O velho na porta da Colombo, é um assombro, sassassaricando A viúva, o brotinho e a madame A viúva, o brotinho e a madame A viúva, o brotinho e a madame